Vamos então, avô, neto, a presidente. Ora aí está. Aqui está a nossa primeira, parece-nos familiar, parece-nos que pode chegar aos vários targets. E tem cara de avô. Tem cara de avô, também pode ter cara de neto. Também, é as minhas coisas. Exatamente. E aqui o que é que queridos? Eu sou daqueles que antes de ser neto já o é. Exatamente, como à pescada, não é? Muito bem. Nós o que é que procuramos fazer aqui nesta sua campanha? Procuramos chegar às várias classes, A, B, C, D, E, e por aí fora. Eu vou proletar isto como cartaz, está vendo? Mas temos mais propostas. Mais barato, mais barato. Muito mais barato e é lhe dado com o coração. Pronto. Vamos ao próximo cartaz, a outra proposta também. Se queres chegar à avô, vota no neto. No neto, exato. Esta, não sei se... Vamos dar pontos à primeira... Quantos pontos? De 0 a 10. A primeira, 5. 5. A primeira, 5. Esta, se queres chegar à avô, vota no neto. Esta é 9. Atenção, que 9 é uma nota muito alta. É, claro. É, nada e a coma a neto. É quase um 10 perfeito. É quase um 10 perfeito. Mas eu sou um liberal, sabe? É muito liberal. Em notas, quer dizer, em notas sou muito liberal. Vamos então avançar e vamos ver até que ponto é que Henrique Neto é liberal. Próximo cartaz. Ah, esta... Belém não quer mais pastéis. Bom, não estávamos de todo à espera, porque isto não é Photoshop, e portanto quando começámos a tirar-lhe a camisa, não estávamos à espera de descobrir esta compreensão. Não, claro. Ficaram surpreendidos até eu, veja lá. Já não vi o espelho há tanto tempo. São secretos bem guardados. Bem guardados. Bom, dê um 9 ao outro, quanto é que dá esta? 10. 10, claro. Agora tenho um problema sério. Muito bem. A vida é unatómbula, já dizia Marisol. Próximo cartaz. Bis Neto, para dois mandatos em Belém. Parece que tem o Picasso às cavalitas. Pois é, é um marinheiro. É um marinheiro. É um marinheiro. Sou um marinheiro, pobre no dinheiro, rico no amor. Quanto é que dá aqui a... Outros 10. Outros 10. E não posso dar mais? Não posso dar mais. Próximo cartaz. Estamos fortes nos cartazes. Não há pai para o neto. Essa dou menos. Dou menos. Sabe que há coisas que eu... Diga, diga. O que tem as suas manias. As tatuagens, é daquelas coisas... Não, mas era aí que eu ia chegar. Eu tinha o terror que um filho meu... Fizesse uma coisa destas. Uma coisa destas. Eu queria fazer aqui só uma... E agora tenho terror que os netos façam uma coisa destas. É muito provável que eu façam. É provável. Henrique, mas vou-lhe dizer uma coisa. Ia aí para casa, caríssimos telespectadores. Obviamente que há toda uma parte cenográfica, que é a montagem, nesta fotografia. Mas esta tatuagem aqui de baixo é verdadeira, do Henrique. Bem como este lacral no ombro esquerdo. Podia ser a bandeira nacional? Não, pois também podia. Podia. Não havia mal nenhum. Acores. Agora já se fazem tatuagens. Também, eu sei. Bom, vamos à prova... Esta, má nota para esta. Esta não calou. É, cinco, cinco. Quatro. Quase a da tatuagem. Quatro. Quase a da tatuagem. Três. Não, quatro. Ficamos por quatro. Quatro. Fechamos por quatro? É. Fechamos por quatro. Fechamos um negócio aí. Fechamos por quatro. Leva duas canecas, leva a tatuagem. Ainda me compra o cavalo. Temos ali o cavalo. Bom, vamos ao próximo cartaz. Neto não é um Beto. Eu gosto particularmente do plover às costas. É um agasalho, não é? É. Quando eu era jovem usava-se isto, não é? Ia-se fazer, principalmente na praia, no verão. Passear. Passear, fazer ali o picadeiro e tal. E uma pessoa punhasse uma coisa destas. E com a marca sempre a ver-se, não é? Claro, é evidente. Fundamental. Pelo menos se fosse uma marca, enfim, se pudesse ver. Tivemos quase para fazer neto não é um agrobeto. E aqui era só meter-lhe uma boinazinha e pronto. Mas esta também não... Não, está à gira. Está à gira. Está à gira. Oito. 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 Muito bem. Vamos à última? Vamos. Está preparado? Estou. Quero beber um bocadinho de água. E esta gostava? Se não tens... Esta tem que se ler com sotaque de cascais. Se não tens gravete, vota no neto. No neto. Tem que ser aqui para baixo. Aqueles em cascais, não sei se já reparou, que já se cruzou com a boca fechada, não é? As tias. É, não pode abrir-me-te a boca. Só para engolir e mastigar, não é? Parece mal. Parece mal. Exatamente. É feio, é feio. Então, quer dar a vitória a quem? Muito bem, eu tenho que dar os parabéns aos criativos que... Ah, foi você. Vamos avançar. Fechamos isto por quantos? Mas dois-nos parabéns. 600 euros. O quê? A campanha toda. A campanha toda. Isso era barato, a casa. E ainda lhe damos autocolantes. Temos uns pequeninos. Daqueles como nas maçãs do continente. Olha que isso é um preço muito competitivo. Nós...